Fala galera do YouTube, mais um vídeo no ar para vocês e como sempre a gente está pescando, peixe batendo, Suzana está doida para lá ver a vara dela que parece que está mexendo a ponta lá ou não? Está mexendo a pontinha lá, mas a gente sempre faz umas dicas legais para vocês aqui, aproveita a pescaria e uma dica que veio na cabeça aqui, a Suzana falou também, como que o primeiro movimento que você faz na hora que você sabe que tem um peixe na sua linha, muita gente faz errado e esse vídeo é para você, iniciante, até você pescador que tem essa mania errada e eu vou explicar para vocês, espero que vocês gostem dessa dica e vamos lá, segue o vídeo galera! Tchau, tchau! Um betarão né, betarinha, betarinha, um baita no betarão, caramba! Então galera, vamos imaginar o cenário né, estou aqui pescando, olhei para a ponteira, está batendo, é só contar aquela vibração que o pescador gosta, aquela batidinha, o peixe batendo, se você tem acerto, tem certeza que tem peixe, muita gente corre o erro, o erro de fazer isso aqui ó, pega assim ó, e aí já vai rápido e já fica... É, aí o cara pensa que já tem o tubarão lá e já tem que fazer isso aqui ó, aí o cara assim ó... Então, muitos pescadores fazem esse movimento, porque ele pensa que ele fazendo isso, ele vai, é... fazer o anzol entrar na boca do peixe, só que aqui na pesca de praia, nessa modalidade é diferente, ele fazendo esse movimento, ele, ele vai tá tirando o anzol da boca do peixe, entendeu? Na hora que ele der aquele, aquele pau, ele vai tá tirando, porque o peixe ele se pisca sozinho, na realidade, eu vou demonstrar agora como que o peixe se pisca. É, vamos imaginar aqui ó, a gente sabe que na pesca de praia a gente trabalha com chicote... Põe em chão, mora chumbada. Vou mostrar aqui primeiro. A gente trabalha com chicote, um chumbo, um rotor, dois rotores e aqui acaba o chicote, tá? Então vamos imaginar, joguei minha linha na água, certo? Vou me esticar aqui pra ficar legal. Aí, o chumbo já começa a enterrar, porque você colocou ali o chumbo, a água vai bater, vai começar a enterrar, beleza. Sua isca vai ficar solta aqui ó. Sua isca vai, ó lá ó, a água vai batendo e sua isca vai ficar trabalhando aqui ó. Trabalhando, indo pro lado e pro outro, e o peixe aqui nadando. Aí o peixe pegou, o peixe pegou. Daí na hora que ele for correr ó, olha o que vai acontecer ali ó. Ó, ele correu, e se eu tiver com o meu dedo aqui ó, e correr ó, olha o que acontece. Aqui no meu dedo. O próprio chumbo, o próprio chumbo vai fisgar o peixe. Então, na hora que ele fizer esse movimento ó, ele vai ter que levar o chumbo. Então, o que que acontece? Esse movimento que o peixe faz, quando ele pegar, ele vai sair correndo com a isca. Ele já tá fisgado, ele vai fisgar na boquinha dele. E você não precisa fazer mais nada, você só vai ver aquelas vibraçãozinha gostosa, que o peixe já tá fisgado. Daí o cabra vem, o cabra que ainda não tem experiência na pesca de praia, vem e vê aquilo ali, o cara... Tuque! Aí ele, pum, perdeu o peixe. Aí já tava fisgado e escapou. Já tava fisgado. Na hora que ele deu o pau, daí saiu da boquinha do peixe. Então, é uma dica simples galera, mas muita gente teve dúvidas aí. Pô Ricardo, como é que faz pra dar aquela primeira... O primeiro movimento, quando você percebe que tem linha no seu peixe. Porque muitas vezes eu dou um movimento lá e quando vê não tem peixe. Então é isso. Agora o Ricardo vai mostrar como é que faz, né Ricardo? É. Vai lá recolher meu canice. Vou lá. Vamos lá ver. Vai que dá sorte que tem um peixe. Não, o outro. O outro. Aí tu já vai mostrar pro pescador como é que faz quando tem peixe. Tá, aqui ó. Vamos recolher isso aqui. Tizana já tem a bezerinha dela aqui. Aí sentir ali. Pô, tá com uma vibraçãozinha lá. Beleza. Daí ó. Então só pega isso aqui e recolha devagarzinho. É esse movimento. Daí ó. O movimento sutil é esse aqui ó. É esse aqui. Deixa eu mostrar de longe. Ó. Sutil. Daí eu proxo a linha recolhendo. Aí parei ó. Sutil. Proxo a linha recolhendo. Sutil. Daí eu percebo também se realmente tem peixe com esse movimento que ele vai começar a dar os toquinhos lá também. Então eu gosto de recolher desse jeito. Muitos pescadores também recolhem assim ó. Fica parado. E recolhe. Não é errado. Também é o certo. Recolher assim ó. Só que jamais façam isso. Eu já vi gente lá no mato ali ó. É verdade. Aí começou a bater aqui ó. Fazendo assim ó. Foi desesperado. Foi indo. Foi indo. Foi indo. O cara indo. Aí chegava aqui o cara. Ia passar. Quando eu vi o cara tava lá no mato já. E ele perdeu o peixe. E não tirou o peixe. É. Porque ele tirou. Na realidade ele tirou o peixe do. O anzol da boca do peixe. De tanto que ele. Que ele forçou. Então galera. É simples. É bem. É bem. Simples isso. É um. É um vídeo bem simples aí. Pra galera que tá começando. E pescadores que tem essa mania errada também. Que as vezes vem de outras modalidades. Que. Que praticam esse. Esse movimento né. É. Só que na pesca de praia. Não é assim galera. Tá. Então eu tô ensinando pra vocês o certo aqui. Tá. Pra vocês não perder mais peixe. E galera. Então é isso galera. Tenho certeza que se vocês aplicarem essa técnica. Que eu mostrei pra vocês. Vocês não vão perder mais peixe. Tá. Vocês vão tirar todos os peixinhos que bater aí. Porque ninguém quer perder peixe né. A coisa mais gostosa é quando você vê. A vara dando aqueles movimentinhos. Né. De ponta de vara. E você conseguir tirar ele. E. Ou levar pra casa. Se for. O tamanho permitido aí do Ibama. Ou. Devolver também. Que é gostoso. A gente devolve a pesca esportiva. É muito gostoso também. Tem a alegria de capturar e soltar também. A gente gosta bastante de fazer isso. Mas não tem problema nenhum né. Sana. De levar seu peixinho. Se tiver na medida também. As vezes as pessoas perguntam. Se a gente não come peixe. A gente come. As vezes a gente leva. As vezes não. Mas a gente pratica mais a pesca esportiva mesmo. Tem que saber galera. A medida certinha do peixe. Pra pescar com consciência né. Não pegar o peixe com tamanho menor aí. Que ainda ele nem entrou em reprodução aí. Pra sempre ter peixe aí. Pra família. Pros filhos. Pros netos né. É isso aí. Que a gente tem que preservar hoje. Pra ter amanhã. É isso aí. Então galera. Uma dica legal aí. Eu acho que é bem interessante essa dica aí. Acho que. Que eu consegui esclarecer aí. Coloca aí nos comentários. Se ficou alguma dúvida. Que a gente sempre responde. As vezes demora um pouquinho. Porque é muito comentário galera. Mas a gente está sempre entrando lá. Pra responder. Coloca. Vou colocar também as redes sociais. Instagram com o Facebook. A gente posta dicas lá diariamente. Também é muito bacana vocês nos seguirem lá. E também galera. Eu peço pra vocês. Compartilhar esse vídeo. Pra chegar nos seus amigos. E dê sugestões. Pra gente de vídeo. Que vocês tenham dúvida aí. E esse vídeo que eu fiz hoje. É a sugestão de inscrito. Que teve aí. A gente achou interessante fazer. Que a gente fez hoje. E é um vídeo muito legal aí. Pra quem está começando. Tá bom? Fico por aqui. E até o próximo vídeo. Eu vou pescar. Cadê minha vara? Tá lá? Ou vou correr lá. Que está batendo com ele. Tem um peixinho aqui. Tá saindo ali. Olha. Vem atrás. Vai, vai, vai. Vai, vai. Tô roubadinho. Tô roubado. Que legal. Que lindo. Tô roubado. Tô roubado. E aí. Tudo bom? Tô roubado. Achei. Tô roubado. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma